E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área. Estou de volta trazendo o intervalo 10 do jogo Fierce aqui na Retro Gamer F. Mas primeiramente inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho, dê aquele joinha maneiro e também não deixe de inscrever em nossas outras redes sociais. Link na descrição logo abaixo. Então vem comigo para o detonado de Fierce aqui na Retro Gamer F. Fierce aqui na Retro Gamer F. Fierce aqui na Retro Gamer. Fierce aqui na Retro Gamer. Fierce aqui na Retro Gamer. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto